Dados fornecidos pelo Cajé de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados comprovam que as cidades do Vale do Aço tiveram saldo positivo de empregos formais em 2022. Ora, ora! O levantamento foi analisado pela Agência de Desenvolvimento da região. A notícia é boa para a economia, balança a reportagem. A região do Vale do Aço registrou no ano passado um aumento de 6,13% no número de empregos formais se comparado com 2021. Os dados foram fornecidos pelo Cajé de Cadastro Geral de Empregados O levantamento apontou que em janeiro deste ano quase 105 mil pessoas estavam trabalhando com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, eram pouco mais de 98 mil. Vale ressaltar ainda que nos dados mais recentes, que são de fevereiro de 2023, a região ainda teve um outro aumento, chegando a aproximadamente 105 mil empregos formais no território dos quatro municípios. De acordo com o levantamento, o setor que mais empregou o ano passado foi o de serviços. Foram quase 3 mil novos empregos com carteira assinada. Já o setor industrial aparece em segundo lugar no levantamento, com mais de 2.500 empregos formalizados. O recente estudo do Cajé de mostrou ainda que em fevereiro deste ano, a construção civil, agropecuária e comércio registraram saldo positivo na formalização de empregos. Os números são animadores, porque mostram o bom desempenho do estoque de emprego formal da região, esse crescimento que aconteceu de empregos formais na região. Além disso, isso revela o bom desempenho dos municípios nessa geração de emprego e também é interessante mostrar que no conjunto desses quatro municípios, a região ocupa a sexta posição no estado de Minas Gerais de geração de emprego e é o terceiro maior do interior de Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.